Like, esse é o meu nome, esse é esse, bora mano Bora ver a musiquinha nova Mano, isso daqui foi muito foda, tá mano Caralho, ver a Prime Video Com parceria, com um canalzinho De rap, porra, eu não sei Se isso aqui já aconteceu, tá ligado De pô, os caras publicam um rapzinho No próprio canal do Prime, isso é muito Foda, muito foda Cara, que da hora, velho Esse aqui é o tipo de música, que independente se eu não Gostar dela, eu já tô feliz, tá ligado Eu já tô feliz, mano, que pica Mano, isso aqui foi cinema, papo 10 Do nada, mano, do nada Aí eu tava lá de boa, né, mano, você viu, mano O que, mano, não, não, mas você viu O que, caralho Não, não, olha aqui, mano, deu Ai, que da hora, caralho Eu tenho que ver, mano, eu tenho que ver Bora ver aqui, The Boys O que é ser um herói em 7 minutos Quando eu fui pegar pra gravar Tava com o título muito paia, tá Me perdoem dizer, mas o título tava muito ruim Muito ruim, muito, muito ruim Ainda bem que trocaram, mano Ainda bem que trocaram Brutal, cara, brutal Mas isso não muda porra nenhuma Bora ver, mano, bora ver, velho Estou ansioso, estou ansioso Não vai ter legenda nem que puder, não é, mano? Tenho quase certeza Não vai ter Ah, é, não, o The Boys, tá Então, não tem Esse vilão O que é ser herói A resposta no olhar Dessa multidão Tantos sonhos, tantas vidas Na palma da paz Foi dançado, meu destino Eu que escolho, meu caminho O que fazemos não dá pra mudar Isso iniciei a guerra Cansando de tanta merda Eu inicio o mesmo que vou limpar Não é ruim É ela Se ele está A esposa Desirmando A esposa Doce É que Doce A esposa Doce Das Doce 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 O que é isso? Funda com o brilho da luz Seus salvadores te pegam na cruz Quando o poder alcançar A pergunta mudará Venha! Ok, pera, vou também Que da hora, velho Que me queda forte Funda com o garoto Já? Nossa, fizeram um curta-metragem, mano Ok, velho, ok Cara, novamente Muito pico que os caras teriam lançado A porra de um rap no canal Da Prime Video, mano Suel, cara, isso aqui é cinema Tá legal, agora chega de Enaltecer aqui, tá ligado E exaltar aqui o quão belíssima Foi essa parceria muito foda Sobre a musiquinha Eu não vou meter o louco aqui e falar que foi incrível, tá ligado Sinceramente, não foi muito fã não, mano Não é uma música que eu pegaria pra repetir Tá ligado, muitas vezes Eu daria, tá ligado Sem nenhum favoritismo E sem deixar a empolgação de um rap E entrar no canal do Prime Video Me consumir Eu vou dar um set, mano Sem brincadeira Whatever, tá ligado Achei bem normalzinha, mano Mas foda-se, tá ligado Foda-se, mano Por favor Fãs dos 7 Minutos Que amaram essa belíssima música Não me assassinem, mano Acontece, velho Acontece Mas enfim Que bagulho da hora, mano Imagina só, velho Os caras lançam de novo Faz parceria com outros canalzinhos Pelo amor de Deus Muito foda, cara Muito foda Caralho, mano Isso aqui Foi literal cinema, tá Foi muito pica Muito pica Meu povo Se gostou Deixa o like, se inscreve E se embora, mano Pra mais parceriazinha, mano Que venha, mano Eu não preciso nem gostar da música Que se foda, velho Que se foda O bagulho tá apurando a bolha, mano Daqui a pouco vai ter mais gente Vendo musiquinha de anime Cabuloso, mano Cabuloso Tchau, tchau, velho